Bem-vindos ao Faz Direito Podcast. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no universo jurídico, explicado pelos melhores especialistas. Faz Direito Podcast. Tudo o que você precisa ouvir em um só lugar. Apresentado por Erika Marinho. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo. O Faz Direito começa agora. Eu sou Erika Marinho e o meu entrevistado de hoje é o doutor Rodrigo Rebouças. Doutor, seja muito bem-vindo e hoje presencialmente aqui no estúdio. Prazer estar aqui acompanhando o podcast e principalmente você, nosso aluno. Muito bem, doutor Rodrigo é especialista em Direito Digital e Contratos. E doutor Rodrigo, eu tenho uma pergunta surpresa pra todos os participantes, todos os nossos entrevistados do Faz Direito. Uma pergunta surpresa. Qual a importância do direito cibernético para a sociedade? Direito cibernético é uma realidade posta. Então, muito comum em algumas faculdades, alguns cursos, não se estudava direito cibernético. Isso passou a ser uma exigência até do próprio MEC, mas principalmente uma realidade, uma necessidade de adequação do direito à nova realidade tecnológica de inovação e do mundo vinculado à internet. Portanto, tem total relevância ao estudante de direito, ao estudante das áreas de informática e áreas correlatas. E o nosso tema de hoje é contratação eletrônica e os contratos eletrônicos. Para nós começarmos, doutor Rodrigo, o que é uma contratação eletrônica? Uma contratação eletrônica, muita gente tem um primeiro olhar de falar, olha, isso é uma nova característica, uma nova classificação de contratos. Mas não, significa apenas uma forma de contratação. Qual forma? A forma eletrônica. Então, é um contrato que eu levo ele para o meio eletrônico, onde você usa a ferramenta eletrônica como veículo, ou seja, como meio de contratação. Quais são as características dos contratos eletrônicos? São basicamente quatro características aos contratos eletrônicos. Reconhecido pela doutrina três e, mais modernamente, um quarto modelo, ou uma quarta característica. Quais são elas? Os contratos podem ser interpessoais, ou seja, uma relação de pessoa com pessoa, onde eu uso o meio eletrônico como veículo de comunicação. Pode ser um e-mail, uma mensageria ou qualquer outra sistemática. A segunda são os interativos. Então, quando você entra numa plataforma de e-commerce, por exemplo, ou marketplace, você seleciona os produtos que você quer, você seleciona o meio de contratação, ou seja, forma de pagamento também, e onde você quer a entrega. Percebe que você está o tempo todo se relacionando com uma máquina, com um software. Por isso que ele é interativo, uma pessoa interagindo com uma máquina. Já a terceira forma é a automatização, ou seja, a forma automatizada. É onde eu tenho computador e computador. Normalmente, relações comerciais é o mais comum. Então, nessas relações, eu tenho pré-configurado num software que vai me falar toda vez que o meu estoque chegar a um nível X, eu emito uma nova ordem de compra, de reposição desse estoque e pagamento, tão logo o produto entre de volta no estoque. E, nesse caso, eu não tenho interação humana. É máquina com máquina, software com software. E uma quarta forma que vem sendo observada, uma quarta característica, seria misto, que entra o smart contract, ou seja, contratos inteligentes. Por que misto ou híbrido? Porque ele vai ter uma característica inicial em que ele é interpessoal ou intersistêmico. Então, eu tenho uma interação de pessoas que vão pré-configurar essa dinâmica que vai ser seguida pelo software, que é o contrato. Então, é um contrato redigido em linguagem de programação. Faço a pré-configuração, dou lá o Enter, ele vai se auto-executar. E, para você que tem um aplicativo de música, um tocador de música, ou de filmes por streaming, é exatamente isso que você fez. Você entrou numa plataforma, escolheu o que você queria, o pacote familiar ou um pacote mais simples, escolheu o meio de pagamento e deu um ok. Na hora que você deu o ok, ele passa a se auto-executar. Então, ele teve uma fase interativa e uma segunda fase automatizada. E ele vai se auto-executar até que você fale, pare, não quero mais. Então, seriam essas as quatro características aos contratos eletrônicos. E tem se falado muito sobre os contratos inteligentes, né? O senhor pode falar um pouco mais sobre eles? O contrato inteligente, ou o smart contract, é esse contrato em que eu automatizo. Mas, mais do que automatizar, tem mais uma característica que eu ainda não tinha falado e muito bom se trazer essa pergunta. Por quê? Eu vou pegar um contrato padrão de linguagem, em português, por exemplo, e converter ele para linguagem de máquina. Ou seja, convertê-lo para linguagem de programação, uma linguagem universal. Então, um smart contract, além dele ser híbrido, ou seja, ele tem aquela fase primeira interativa ou intersistêmica, e a segunda fase é automatizada, ele é redigido em linguagem de programação. E isso significa que eu tenho algumas limitações, porque a linguagem de programação, ela é binária, então ela trabalha com sim e não. Então, cláusulas ambíguas, ou cláusulas que dependam de uma interação humana para a tomada de uma decisão, não cabe num smart contract. Então, o exemplo que eu dei lá de, enquanto eu não pedir o cancelamento do pacote de streaming, seja de filmes, séries, ou até mesmo de música, enquanto eu não falar para, ele vai ficar se auto-executando. Muito bem. E eles podem ser utilizados nas relações de consumo, por exemplo? Sim, e esse é um exemplo, tal como um Spotify ou qualquer outro aplicativo, um Google, em que eu tenho essa automatização. Como eu posso também selecionar lá, por exemplo, o minha compra de supermercado. Eu deixo pré-selecionado que toda semana eu quero determinados produtos, e toda semana eu vou receber aqueles produtos. Isso é uma forma de automatização, isso é uma forma de aplicar um smart contract também. Então, eu posso ir desde uma relação simples de uma compra de supermercado ou de um serviço de streaming, até uma relação empresarial complexa, como, por exemplo, a compra de navios, petroleiros e coisas do gênero. Muito bem. Doutor, nós queremos conhecer um pouco mais do senhor, vamos dar uma pausa aqui no nosso assunto. Eu sei que o senhor gosta bastante de ler. Tem algum livro que o senhor indicaria para o aluno, ou mesmo um filme, uma série, que o senhor aprecia bastante, e pode ou não ser aí na área jurídica. Perfeito. Eu acho que assim, um filme e um livro, ou uma série e um livro, talvez melhor. Eu acho que muito vinculado a esse universo do direito cibernético, eu recomendo fortemente o Privacidade Hackeada, que é um documentário da Netflix, que traz um pouco essa sociedade de controle por meio de algoritmos. Então, é interessante que você olhe isso com uma lente jurídica, né, para entender os problemas que estão ali por trás e o quanto isso pode impactar na sociedade como um todo. E um livro, certamente, também envolvendo sociedade de controle, Orson Welles, 1984, que é justamente o surgimento da ideia do Big Brother, de ter um monitoramento constante da sociedade, é o livro fundamental para isso, porque ele conecta essas reflexões que a gente traz aqui na nossa disciplina de direito cibernético com uma ficção, que não é tão ficção, a gente tem visto isso cada dia a mais, todo mundo sendo controlado e monitorado. Muito bem. Bom, e agora retomando ao nosso tema, doutor, nós falávamos sobre os contratos e a relação de contrato e consumo. O código de defesa do consumidor, ele é anterior à internet. Então, aqui no Brasil, pelo menos, estamos preparados para tudo isso ou não? Temos que refazer bem as coisas. Tem duas visões para isso, né? Quando eu olho o sistema de relações de consumo, de proteção às relações de consumo, que é o código de defesa do consumidor, ele é uma norma principiológica. Por ser uma norma principiológica, ele não é tão fechado, não é um sistema travado, ele é um sistema semiaberto. Significa o quê? Que ele é fluido, como diria Bauman, né? Ele é líquido, ou seja, ele é adaptável, ele é moldável às novas realidades. Então, sobre essa ótica, o código de defesa do consumidor, ele é plenamente aplicável às relações praticadas na internet, de consumo. Então, se eu compro um tênis numa plataforma de e-commerce ou de marketplace, eu tenho direito ao arrependimento, que é o prazo de sete dias da compra fora de estabelecimento. Quando eu olho a norma do código de defesa do consumidor, ele vai dar como exemplo a compra por catálogo ou pela televisão. Por quê? Porque nós não tínhamos internet. Mas o fato do código trazer como exemplo catálogo e televisão, que ainda é feito esse tipo de compra e venda, até hoje, eu tenho que incluir aqui a operação de e-commerce, por exemplo, e vou exercer o direito ao arrependimento. Então, sobre essa ótica sistemática do código de defesa do consumidor, aplica-se totalmente. Qual seria o ponto contrário ou o contraponto a essa lógica? Querendo ou não, ele é um código, além de ser anterior à própria internet, mas ele também está ali junto com a queda do muro de Berlim, com o fim da Guerra Fria, onde a realidade política, social e de comércio transnacional era totalmente diferente. Então, alguns pontos ali, sobre uma ótica de políticas públicas, talvez mereçam uma revisão. E existe já hoje uma comissão fazendo uma revisão, que muitas vezes essa comissão olha aspectos mais pontuais e não tão macro. Eu acho que ela deveria se debruçar um pouco mais sobre aspectos macro, de macroeconomia também. E fica aí uma excelente reflexão para o aluno que nos assiste, para o aluno que nos ouve, e a sociedade em geral, já que o podcast Faz Direito, também está nas redes sociais abertas, então toda a sociedade tem acesso aos nossos conteúdos. E já caminhando para o encerramento do nosso podcast Faz Direito, doutor Rodrigo, sobre as soluções alternativas de conflito, qual a relação com o direito cibernético e também os contratos eletrônicos? Muito interessante. Eu sou um adepto à desjudicialização. Muita gente olha assim, eu estou me formando para ser um advogado, para ser uma advogada, para ser um promotor, um procurador ou um juiz, e o entrevistado vem falar de desjudicialização. Como assim? Sim, para a democratização do acesso à justiça. Eu tenho que esvaziar um pouco a justiça. Hoje nós temos, em tramitação, segundo dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, mais de 100 milhões de processos. Isso dá um processo para cada duas pessoas no Brasil, na média. Ou seja, a justiça está abarrotada de processo, vários juízes aí com mais de 10 mil processos para cuidar. Por óbvio, ele não tem tempo para se dedicar adequadamente para cada um desses processos. Vamos imaginar que cada processo desse, 10 mil processos, tenham inúmeras petições com mais de 20 páginas, cada um desses, é impossível ler isso tudo. Então, um dos fatores para você melhorar a justiça é justamente reduzir o número de processos. E aí entra a solução alternativa ou solução adequada de conflito, como também é conhecido. E qual a conexão disso dos direitos cibernéticos, contratos eletrônicos? Porque eu posso me valer da sistemática eletrônica para propor uma solução alternativa de conflito. Então, especificamente, eu posso ter uma cláusula prevendo uma fase de mediação, uma fase de conciliação. Você já tem várias plataformas de e-commerce que elas asseguram que se o cliente dela tiver algum problema na compra e venda, ela vai devolver o dinheiro. Isso é uma forma de resolver o problema. E isso unificam processos a menos. Você tem uma plataforma muito interessante do próprio governo, que é o consumidor.gov, que resolve um volume enorme de processos também que estariam indo para a justiça e não chegam mais, porque são solucionados ali. onde essa plataforma consumidor.gov, só para trazer dados aqui, gosto de trabalhar muito com dados, com evidências, ela tem uma estatística de 89%, quase 89% de solução dos casos. Então, todos os casos que são submetidos lá, vamos arredondar para 90%, são resolvidos de plano. Isso significa que só 10% vai chegar no Poder Judiciário. Já é uma forma de reduzir. E uma outra forma interessante, e aí envolve também contratos eletrônicos, envolve soluções vinculadas ao direito cibernético, são as chamadas ODRs, Online Dispute Resolutions. Infelizmente, no direito cibernético, a gente acaba usando muito o termo americano, às vezes, termos anglo-saxões, enfim. Mas é o termo da origem que significa nada mais, nada menos do que soluções online de conflitos. Onde eu vou encaminhar essa solução por meio de uma conciliação ou uma mediação para uma plataforma online. E eu posso até me valer da blockchain para isso, de conceitos de NFTs que eu poderia colocar, ou tokenização, colocar fichas para apoiar, e que a própria sociedade vai resolver esses conflitos mediante uma troca de interesses, ou seja, de benefícios. Dr. Rodrigo, foi uma grande satisfação recebê-lo. Muito obrigada por compartilhar todas as suas experiências, contar para nós, né, tudo isso que está acontecendo com o direito cibernético, inclusive falando sobre contratos. Foi realmente uma grande satisfação. Prazer é sempre meu, uma alegria. Estarei aqui toda vez que me convidar, especialmente em benefício do nosso aluno. a você, bons estudos. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sou Erika Marinho e nós tivemos hoje a presença do Dr. Rodrigo Rebouças aqui no Faz Direito, nosso tema, Direito Contratual Eletrônico e as Relações Consumeristas. E você não deixe de acessar a plataforma do Centro de Formação Jurídica. Lá você tem acesso a materiais que vão enriquecer ainda mais o seu aprendizado. e entrevistas com profissionais extraordinários que trazem muita experiência e compartilha com vocês muitos conhecimentos. Nós ficamos por aqui e você, bons estudos. Até o próximo Faz Direito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho